Oi, eu sou Marlene do Degustar com Você. E hoje vim trazer um doce bicho de pé. Está simplesmente incrível. Bora fazer a receita? Colocar o leite condensado, piscuique, mexer bem. Coloquei a margarina, começar a mexer. Mexer sempre nas laterais, meio, para não queimar. Aqui já chegou no ponto, eu vou desligar o meu fogo. Aqui eu coloquei num prato, eu vou colocar um plástico por cima. Eu vou passar um pouco de margarina na minha mão, pegar uma porção e vou bolear. Vou colocar no leite em pó. Vim para a peneira, para tirar o excesso. E aí depois eu vou voltar na minha mão novamente e bolear. E aí eu vou pôr na forminha. E este é o resultado.